Olá meus web-espectadores, estamos de volta aqui com o jogo Westland, tá no gameplay anterior, a gente interrompeu, tá? Pra eu poder fazer o upload do vídeo. Aí não era pra sair, acabei saindo sem querer. Aí por isso agora eu voltei aqui pra... Pelo menos finalizar este... Então aqui a gente tem... Gostei do mapa aqui, hein? Esse ambiente de faroeste assim, eu adoro. Então vamos entrar novamente aqui. Que a gente não terminou a nossa missão toda ali ainda. Porque a gente tem algumas informações ali, minha vida, tô com 103, tá? 70, o que é aquilo ali de 70? Deve ser... Vou deixar no automático aqui. Daí ele vai procurando as árvores e vai derrubando tudo. E a gente subiu para o nível 3. Vamos ver se esse aqui não deixou nada aqui pra gente pegar. Deixou uma corda ali, mas eu acho que não vai ter espaço. Tem, tem um espaço ainda. Vamos ver aqui, gente. Deve ter mais coisas aqui pra gente pegar. Tem bem a madeira. Tá, aqui a gente pode construir uma caixa pra gente guardar os nossos itens. Tá, acho que eu vou fazer isso já. Que aí fica mais fácil. Eu vou construir aqui próximo. Opa. Aquela vida que apareceu, será que é do cavalo? Lebre. Não vou conseguir pegar. Porque ela é rápida demais. Então, eu vou construir agora... Alguma coisa aqui perto da carroça. Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque aqui já tem um baú. Repara que ele tem um baú. Eu posso usar isso aqui pra guardar minhas coisas, entendeu? E eu posso guardar, por exemplo, a madeira aqui. Que tá aqui. Que tá ocupando meu espaço. Posso guardar aqui. Eu posso guardar o que mais que tá ocupando espaço? Só as madeiras? Mas por enquanto só as madeiras. Bom, como eu vou cortar mais, eu já posso deixar essa daqui. Então, eu acho que a caixa seria bom eu já. Se bem que agora também, eu nem sei se eu preciso mais construir uma caixa pra guardar coisa. Porque já tem espaço de sobra ali. Mas mesmo assim, vamos ver se dá pra construir. Ah, não dá. Quer dizer, dá, dá. Como eu guardei as madeiras, ele não dá mais. Posso construir aqui uma fogueira. Vou precisar da madeira que até tem. Posso construir o canteiro. Tá, eu vou precisar de três... Deixa eu pegar a madeira de volta aqui. Tá, o legal é isso. Você pode mover itens de um lugar para o outro. Agora eu posso usar a madeira que eu movi pra cá. Então, vamos pegar aqui. Vamos construir um... Um... Um canteiro. Canteiro é bom. Primeiro tem que aprender, né? Ok, aprendi. Agora a gente constrói. Beleza. Quando eu constrói, ele vai aqui. Reparem que tá aqui. Tá. E daí, pra construir o canteiro. Imagino que eu tenha que vir em algum lugar aqui. Que a gente vai ter que descobrir. Olha quanta coisa... Ah, não. Só tem uma coisa grátis aqui. Vamos pegar, né? Assista e obtenha. Isso aqui é pra assistir a nossa. Então, não vou... Não vou fazer isso agora. Quando eu precisar, que eu não estiver gravando, eu faço. Aliás, deixa eu ver quanto tempo tá. Eu tinha um lugar aqui que ia. Só que eu não lembro o lugar. Aqui, anda... Pra ele andar. Deve ser aqui nessa... Ah, tá. Achei. Edifício, mobília... Ah, tá. Achei o canteiro aqui. Sabia que era em algum lugar. Então, vamos clicar e arrastar aqui pra gente... Será que é aqui? Não... Ah, tá. Agora sim. Agora ficou... Cheio aqui o negócio aqui. Então, pra pegar esse canteiro, vamos construir aqui por perto. Vamos colocar ele... Vamos colocar ele aqui, mais ou menos. Solo vazio necessário para... Exposicionar, tá? Então, aqui não vai dar. Deixa eu ver se tem como colocar ele pra cá. Aqui deu. Deu? Ah, tá. Deu. Isso mesmo. Beleza. Então, a gente já tem... Aqui... Um lugar que dá pra gente... Deixa eu ver o que que tem aqui que dá pra gente cultivar aqui. Então, por aqui a gente consegue ver o que que a gente pode cultivar aqui nele. Então, eu posso cultivar aqui os milhos, né? E as... E os trigo. Então, vamos colocar aqui... Será que é aqui? Não, louco, né? Primeiro, tem que colocar os grãos pra ele transformar em espigas. Aí sim, ó. Beleza. Será que eu posso construir mais cantinhos? Se bem que a gente não vai precisar agora. Mas... Deixa eu ver se eu posso construir mais. Pra construir, eu vou vir aqui. Quantidade máxima, dois. Será que eu posso construir mais um? Beleza. Então, vamos... Aqui, onde que eu... Ele tá querendo água já. Parece uma gotinha d'água ali. Que sede? Opa, tem aqui a água. Então, só tem mais um ainda, por sinal. Onde é que eu cliquei aquela hora? Aqui na casinha. Imobília. Tá. Gente. Opa. Aqui mesmo. E posso colocar mais milho ali. Só que agora não tem milho. Bom, aqui por enquanto tá beleza. Tá chuchu, tá beleza. Vamos continuar então a nossa... Nossa exploração aqui. Ferramenta quebrou. Ué. Então, nosso machado quebrou. A gente vai ter que construir outro. Vamos ver aqui se a gente consegue construir aqui sem interromper ali o que ele tá fazendo. Beleza. E é legal que quando eu tô destruindo as árvores aqui, as pedras, ele vai aumentando o nível. Isso que é interessante. Bom, agora ele tá com fome. A gente vai ter que comer alguma coisa aqui pra ele não morrer, né velho? E agora? O que tem aqui pra comer? Não tem nada. Bom, tem esses coelhos aqui, mas como é que eu pego se ele é filho da mãe aqui que não? Ah, tá. Nossa, eu tô marcando, cara. Tô marcando, tô marcando. É só chegar aí. Dar uma porretada na cabeça deles bem de levezinho. Que louco. Ué, não entendi agora porque ele não foi lá e não... Ataque, filho da mãe. Aí, esse mesmo. Agora vamos aqui. Vamos comer um. Eu queria ver agora como que tá a nossa energia aqui. Tá com 22 ali e 41 de água. 21 agora. Agora tá pouco ainda. Vou ter que matar mais uma lebre aqui pra... Aumentar aquele número ali. E eu tô com fome de novo. Beleza. Agora a gente vem aqui e usa. Beleza. Deixa eu ver se aqui não tem nada aqui que a gente possa... Pegar. Imagina que eu já tenha pego tudo. Esse aqui deixa eu ter uma pelezinha ali. Usar. Pegar. Pode ser útil pra gente mais tarde. Isso aqui que quer, não. Opa, aqui deve ter alguma coisa. Uma corda. Acho que aqui a gente pegou praticamente tudo que tinha aqui, viu? Beleza. Não é um recurso pra coletar. Então a gente pegou tudo. Então vamos ver aqui o que que... A gente consegue. Deixa eu pegar essa outra lebre aqui. Quer dizer, agora eu não pego mais. Opa, tem outra aqui. Beleza. Tem mais um espaço. A gente fica com carne. O suficiente pra quando a gente precisar. Ali tem madeira. Vamos ver se dá pra gente guardar alguma coisa aqui. Enquanto isso... Vamos ver o que dá pra construir aqui. A gente pode construir a caixa. Podemos construir a fogueira. Vamos aqui preso pra construir a fogueira, tá? Acho que ele não fez porque não tem espaço. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo não tem espaço. Então vamos pegar alguma coisa. Vamos pegar o milho. E colocar na caixa. Colocar na caixa. Pra ter um espaço ali. E então a gente conseguir fazer... É... A fogueira. Então vamos lá. Tem um depósito aqui. Esse vai ser útil mais tarde. Vamos lá, gente. Produção. Tá. Então agora a gente já pode... Produzir a fogueira. Produzir mais um. A gente pode produzir duas. Nossa. Tá precisando já de comer e de água. Meu caramba, velho. Tá. Vamos lá. Aqui. Então vamos colocar aqui a fogueira. Vamos colocar aqui a fogueira. Aqui na casinha. E... Então vamos colocar a fogueira. duas fogueiras vou colocar uma aqui e a outra aqui agora aqui a gente pode ver o que é que precisa para a fogueira ela transforma milho, alinho e pamonha pelo jeito, transforma madeira em carvão tábua em carvão bom, a gente já está 15 minutos jogando qualquer coisa no próximo gameplay eu trago aqui para vocês a saída aqui está fácil é só a gente vir aqui a gente vai sair explorar outros lugares então é isso aí vamos ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo então aqui a gente pode explorar essas áreas aqui então a gente vai fazer isso no próximo vídeo até mais até o próximo vídeo tábua tchau 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 tchau